Olá pessoal, esse vídeo é pra você que comprou reta eletrônica Jack, Sunseye ou qualquer outra marca, Zoze que a gente trabalha também, reta eletrônica ou overlock conosco e tá com dúvida na montagem, tá? Porque tem algumas regiões que a transportadora não aceita a mesa montada e aí a gente vai auxiliar na montagem dela, tá? Aqui em específico, a montagem tanto da Sunseye como da Jack são semelhantes, tá? Porque a perninha são igual, o pedal é igual, realmente é só questão de cor e características, tá? Mas a montagem é bem parecida. Aí a gente vai fazer a montagem na Sunseye, mas reforçando, montagem da Jack e da Sunseye são semelhantes, tá? Aqui, ó gente, só pra vocês, o pedal já vamos deixar montado pra iniciar e aí a gente vai mostrar em detalhes, porque o pedal, a perninha, né, que a gente fala, é bem simples de montar, tá bom? E aí vamos embora mostrar e montar aí sua reta eletrônica ou sua overlock ou sua valoneira Jack, Sunseye, Zoze ou uma máquina industrial que você comprou conosco, beleza? Então, gente, os pés, primeiramente a gente monta aqui os pés, como já mostrei anteriormente, e agora a gente coloca a tampa da Sunseye, tá? Pra já ter aí a distância certinha entre os dois pés, tá bom? Então os parafusos você já encaixa. Primeiramente você monta os dois pés e depois você coloca essa chapa pra você verificar a distância e depois colocar no tampão. Então, gente, aí colocamos aqui no chão pra melhor visualização, tá? Aí pegamos essa peça aqui, que vem junto com a máquina, e essas três pecinhas aqui, um parafuso, o suporte e essa peça. Uma de cada lado, tá? Muita gente tem dúvida onde colocar essas peças. Então vamos lá. Aí você vai encaixar no buraco do pedal, você coloca a chapa, que é o alongador, e coloca a peça em cima e o parafuso. Tá? Muito simples. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então aqui, ó, a chapa da Sunseye tá virada, né? Ao contrário, porque aqui embaixo vai a tampa, depois a gente vai furar, colocar o tampão. E aqui o outro lado, tá? Tá? Mesma coisa. Coloca o suportinho, coloca o alongador e o parafuso em cima. Tá? Muito simples. Então, gente, a próxima etapa são os pedais, tá? Essa aqui, ó, é porque a gente tá montando uma overlock. Uma reta eletrônica só é esse pedal. O overlock tem esse pedal também, tá? Mas pra reta, ó, a gente... É o pedalzinho normal, encaixa esse suporte e dois parafusos, tá? Parafuso com porca. Aqui é da overlock, caso você compre o overlock, tem esse pedal, esse suporte com dois parafusos e a porca, beleza? Então, pessoal, vamos fixar o pedal, tá? Da reta eletrônica. Tem o suporte... Mostra o suporte de novo ali. É esse suporte aqui, tá? Aí pegamos o parafuso, já encaixamos esse lado, tá? Um lado, três. E estamos colocando já do outro lado. Beleza? Então, suporte bem simples. O pedal já tá fixado. Vou mostrar ali como fica, ó. Esse pedal das retas eletrônicas, tá? Aí, é que agora... Esse aqui tá de ponta cabeça, né? A gente pôs de ponta cabeça pra vocês melhor visualizar. Aqui é como virando, como vai ficar. Tá bom? Tem da overlock, caso você compre o overlock, você coloca aqui o pedalzinho, beleza? Olá, pessoal. Agora vamos falar da fixação dos pés, tá? É assim. O tampão a gente tá virado aqui pra mostrar a dimensão, o tamanho aqui. É da direita pra cá, tá? Aqui, 11 centímetros. Aí você pode fixar já aqui o primeiro pé, tá? Aí aqui vai ter o buraco, né? Esse buraco é de overlock. A reta eletrônica é um pouquinho maior, não tem problema. A medida é a mesma, tá? Então, de lá pra cá, de acordo com o buraco, 11 centímetros. E daqui pra cá, 5 centímetros, pra ficar certinho. 5 centímetros e 11, primeiro pedal. Aí aqui vai dar a distância quase igual daqui certinho. Aqui a mesma coisa, 5 centímetros. E aqui vai dar mais ou menos 28 centímetros, tá? Pra vocês fixarem direitinho aí. Aí são dois parafusos. Um aqui, outro aqui. Fura, né? E coloca esses parafusos. Aqui a gente colocou as rodinhas. Tudo perfeitamente. E pronto. Mesa montada. Já pode virar a mesa e colocar a máquina aqui em cima no buraquinho. Beleza? Beleza?